Vamos para o estudo diário do Tânia, correspondente à data de 22 de Reshvan. Estamos na metade, indo para o final da Carta Sagrada de número 29. Quando o Altarab estava nos explicando do alcance das mitzvot, das mitzvot que são realizadas pela alma aqui nesse mundo, que isso produz vestimentas e roupagens espirituais, que essas vestimentas vão possibilitar a alma se elevar, primeiramente ao nível da vontade suprema divina, depois, a partir disso, o plano espiritual vai possibilitar que as almas cheguem a captar também da luminosidade infinita, do prazer derivado, do prazer e deleite derivado da luz divina ilimitada. Isso através das vestimentas que são confeccionadas, produzidas, através do cumprimento das mitzvot. Consegue, o Altarab nos diz, trazendo uma citação do Zohar, do sagrado Zohar Bezeu, o Shekatub Bezoar Akadosh, Parchat Pikudei, Dafreish Kavteta Mudbeit, Sim, consta no Zohar, Deinun Uvdin Tavin, Deavid Barnash. Zohar diz que essas boas ações, se referindo às mitzvot que o ser humano realiza aqui nesse mundo, qual é o efeito espiritual que elas desencadeiam, Então, essas boas ações, produzidas pelo cumprimento das mitzvot aqui embaixo, através delas, a pessoa faz com que se derive uma luz, uma roupagem que é derivada da luz divina suprema. E isso faz, isso possibilita que as almas depois possam contemplar, possam captar divindade, ou chegar àquele nível que nós falamos, que vai causar aquele prazer divino infinito, ilimitado. Aqui ele vai nos dar um pouco de geografia espiritual, vai nos falar um pouco dos níveis espirituais, onde se encontram as almas no pós-vida, pós se desprenderem do corpo após o falecimento, onde as almas são recompensadas por aquilo que produziram aqui embaixo, e essa recompensa está vinculada a uma captação de divindade e a uma realização espiritual que traz um prazer imenso e grande plenitude para a alma. Então ele nos diz, Por mais que aquilo que nós encontramos nessa citação do Zoar, quando o Zoar nos diz que essas boas ações, etc., atraem um reflexo dessa luz divina suprema, ele nos diz que lá o Zoar está se referindo ao chamado Gan Eden, o paraíso ainda no seu nível inferior. Existem, na verdade, inúmeros níveis, mas de forma geral se fala em Gan Eden inferior e Gan Eden superior, o paraíso superior e inferior. Então ele nos diz que essa referência do Zoar se aplica ao chamado paraíso inferior, que lá as vestimentas são derivadas e produzidas daquilo que nós explicamos, que isso vem e é derivado do cumprimento das mitzvot práticas, ou seja, das mitzvot realizadas na prática aqui nesse mundo físico-material, implementadas, cumpridas aqui de forma prática. É isso que habilita e leva a alma às revelações do Gan Eden a Tarton, do paraíso ainda no seu nível inferior. O que vai habilitar e conduzir a alma, o que vai dar acesso a ela a poder se elevar mais ainda, subir e se erguer até o chamado Gan Eden superior, e usufruir daquela revelação divina ainda mais intensa que paira lá. Isso que ele nos explica a seguir. que produz as vestimentas e roupagem para as almas no Gan Eden superior, para elas poderem lá usufruir de uma revelação divina ainda mais elevada, mais intensa. Ele nos fala que isso é derivado da kavaná, da devoção que a pessoa tem, da vontade profunda do amor e devoção que a pessoa expressa e tem na hora que ele estuda a Torá, por exemplo. Seja na hora do estudo da Torá, ou seja na hora da reza, da oração, como isso está especificado no Zohar. Mais adiante, o que nós vemos aqui é que existem dois aspectos. Existe o aspecto prático funcional de cumprimento das mitzvotas. A pessoa pôs o tefilino, a pessoa deu a tzedakah, a pessoa rezou, etc., estudou o Torá. Mas ele nos diz que existe outro aspecto mais profundo e espiritual, mais abstrato, que não está ligado apenas ao cumprimento prático funcional das mitzvotas. A pessoa fez a mitzvah, mas como ela fez? Será que ela fez com kavaná? Será que ela fez com intenção? Será que ela fez com devoção? Será que a pessoa fez isso com amor, vindo do seu coração? Então ele nos diz o que leva uma alma a ascender, a subir até o Ganédem na Elion, de acordo com o Zohar, até o Ganédem no paraíso superior, o que conduz e que proporciona vestimentas para a alma poder conter as revelações mais elevadas que existem no Ganédem superior. Isso é oriundo, isso é derivado da kavaná, da intenção, devoção e amor da pessoa ao estudar Torá, ao rezar, ao cumprir as mitzvot. Então aparentemente, como isso coaduna com o que nós falamos anteriormente? Até agora nós falamos de onde são originárias as vestimentas da alma, que elas vêm das mitzvot, 613 mitzvot da Torá, 7 mitzvot de ordem rabínica, que essas são as colunas mestras, os pilares que unem o que trazem o que está nas alturas, no teto, a vontade de Deus até o plano terrestre, o que possibilita a elevação do ser humano por essas colunas. Mas ele agora nos diz que tudo isso está vinculado ainda ao Ganédem, de acordo com o Zohar, está vinculado com o Ganédem, no seu nível inferior ainda, seja que o alcance das mitzvot práticas ou do cumprimento prático das mitzvot é o que conduz, é o que proporciona vestimentas que vão poder conduzir a alma até o Ganédem inferior, mas não vão permitir ainda que ela acenda e chegue até o Ganédem superior, porque lá é necessário, pelo visto, um outro tipo de vestimenta, uma vestimenta adicional que é produzida através do amor a Deus e da kavanah, da intenção e devoção que a pessoa tem na hora das mitzvot, ou do que ela aplica lá da vontade do seu coração. Então, diz como nós podemos dizer e afirmar isso, uma vez que a gente já demonstrou anteriormente que através do cumprimento prático das mitzvot a pessoa pode transcender, a alma vai acabar chegando até o nível mais elevado, vai poder usufruir do prazer divino, vai poder se deleitar da luz infinita espiritual, etc. Então, essa aparente contradição que surge a partir dessa outra citação do Zoar tem que ser esclarecida, é isso que o Walter Heber vai nos fazer agora. Começa a nos explicar Ele nos fala, quando o Zoar se refere aqui que tem que haver kavanah, intenção e devoção por parte da pessoa, qual é o tipo de intenção que o Zoar está se referindo? Ele nos diz a intenção que a pessoa deve ter quando ela se ocupa da Torá, ao estudar a Torá por amor a Torá, sem segundas intenções, sem outros objetivos, ou seja, que ele estuda a Torá. Na verdade, ele tem que estudar a Torá na prática, mas ele deve fazer isso com essa intenção e por amor a Deus. Mas ele nos diz, na prática, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo de forma prática a mitzvah do estudo da Torá. O mitzvah, tal no Torá, igam kemichlá, o mitzvot ma-si-od, e na realidade, a mitzvah do estudo da Torá faz parte das mitzvot práticas, por mais que é leitura, estudo, mas como nós falamos, a pessoa deve pronunciar as palavras, etc., e que o próprio balbuciar dos lábios, o próprio movimento dos lábios, isso em termos de alahá é considerado já prática, e como nós encontramos também em outros itens da alahá, que apenas pensar, meditar ou cogitar sobre algo, isso ainda não é igual, não só que isso não é considerado ação, isso não se assemelha, não é considerado fala, ainda isso não é fala. Tem coisas que, como nós falamos, têm que ser pronunciadas, não basta apenas fazer uma leitura visual. Que a pessoa não cumpre se estiver lendo apenas com os olhos, ou visualizando no seu pensamento, enquanto ele não falar, não pronunciar de forma verbal, explícita, e o mesmo acontece também em relação à tfilah, à oração. Por um lado, nós vemos aqui que existe o aspecto prático de cumprimento da mitzvah, de estudo da Torá, ou de fazer a tfilah, de recitar a oração, de dizer as palavras da reza. Ele nos diz aquilo que o Zohar se refere. Quando ele fala que no Gané Danelion, no Paraíso Supremo, no Paraíso Superior, são necessárias vestimentas que são provenientes da vontade, do amor, da intenção e devoção da pessoa. na hora da Torá, da tfilah, das mitzvot. Então, na verdade, ele não está querendo nos dizer que essas vestimentas são produzidas unicamente pelas intenções da pessoa, pelo amor e sentimento da pessoa, pela kavanah, pela devoção da pessoa. Na verdade, ele não está querendo nos dizer que a devoção em si, o amor em si, o sentimento abstrato que produz essas vestimentas, e sim o amor que a pessoa tem ao estudar a Torá na prática. Ou seja, na realidade, o que vai produzir e que continua produzindo as vestimentas é a prática, seja a prática do estudo da Torá, seja a prática da oração, seja a prática do cumprimento das mitzvot. Então, de fato, ele nos esclarece que o que produz a roupagem espiritual para a alma é o cumprimento prático das mitzvot, seja quais forem, Torá, tfilah, etc. E apenas que essas mitzvot, práticas, elas podem ser cumpridas ou com mais sentimento ou com menos sentimento, com mais coração envolvido ou menos identificação emocional, com mais devoção ou menos devoção. Isso se aplica tanto ao estudo da Torá como a reza ou como o cumprimento das mitzvot. Mas, na realidade, ele nos fala que aqui o que conta, de fato, é a prática. Apenas que, se a prática for associada também ao sentimento, à emoção, à devoção, etc., isso vai dar um alcance maior, isso vai produzir uma roupagem mais distinta, mais elaborada, mais aprimorada para a alma, que vai permitir a ela acesso também ao nível do Ganédan superior. Isso também, ele nos diz, o Altareb continua dizendo, Ele nos fala mais do que tudo, nós sabemos que essa vantagem vantagem que é adicionada através da Kavanah, quando existe aqui também intenção ou devoção, essa vantagem da Kavanah sobre a fala ou a ação, na verdade, não é a Kavanah per si. Ou seja, nós falamos aqui que não se compara aquilo se a pessoa está falando palavras de Toral, palavras de oração, se ele faz isso sem Kavanah, sem se concentrar, sem intenção, sem devoção, em outras palavras, ele está dizendo que isso não se compara quando se é feito com intenção, com devoção, com vontade no coração. Porém, só para exagerar ou para chegar ao fundo da ideia, se a gente imaginar, o que então dá força a isso? O que produz essas roupagens elevadas que vão levar a alma até o Ganédan superior? Será que a Kavanah é só a intenção, só a devoção? Então, se a gente for radical, imaginar o oposto, vamos imaginar que uma pessoa não estudou a Torá, não cumpriu as mitzvot, ou não fez a oração, mas ficou meditando, ficou refletindo, ficou estimulando os seus sentimentos, despertando suas emoções. Então, aqui a gente poderia dizer, a pessoa teve Kavanah, a pessoa teve intenção, teve devoção, porém, se a pessoa não teve prática, de nada vale essa emoção, se a pessoa não cumpriu e não fez na prática, não realizou o estudo da Torá, a oração, ou as mitzvot, então não adianta toda a Kavanah, toda a intenção, toda a boa vontade, toda a devoção, todo o envolvimento do coração, isso não vai levar a nada. Portanto, o que ele está querendo enfatizar aqui, o Alter Heber, que a devoção, a Kavanah, a intenção, isso que se refere ao Zohar, eles só funcionam quando apoiados e baseados na ação prática, porque, na verdade, o que produz as vestimentas para a alma é a ação prática, são as mitzvot cumpridas aqui, apenas que quando elas são, essas ações são enriquecidas, embelezadas, acompanhadas de uma intenção, de uma devoção, de uma emoção, etc. Então, essas roupas ficam mais aprimoradas, e isso permite que a alma se eleve para um nível mais alto, chegando até o Gan Eden superior. Isso que ele nos fala, o Magamki Malata Kavanahala de Burmase, que é essa vantagem superioridade da Kavanah da intenção, sobre a fala ou o ato, em Namitsadatsma, não é pela vantagem da intenção per si, porque, como nós falamos intenção sozinha, não é de boas intenções, não vai se chegar a nada. Ela, Mitzad, Hearatra Tzor Nelion, ele nos fala apenas pelo que ela expressa, quando ela expressa um reflexo da vontade suprema, que se manifesta nas ações práticas, como o Katubelikuteyam Arimchele Kalev, Peraglametret Berichuta Yanshá Maltarebe diz, e nos remete à primeira parte do Tânia, no capítulo 38, ele diz que esse assunto foi elaborado de forma extensa lá, para nós, então, vir de lá, que nós possamos nos dirigir àquele texto, estudar aquilo com detalhes, e vamos entender bem esse conceito. Então, aqui, o que ele está nos explicando, que toda a grandeza e superioridade da Kavanah, da intenção ou devoção, ela também está baseada na ação, ela só se aplica e só funciona quando ela está apoiada na prática das mitzvot, que representam a vontade divina. Em outras palavras, a vontade de Deus reside e habita nas mitzvot práticas. Quando essas mitzvot são feitas com devoção, intenção, elas saem enriquecidas e ainda mais elevadas. Porém, o essencial, o essencial aqui é a vontade de Deus, resíduo, que Deus mais quer de nós, não é a intenção abstrata, não é a devoção desconectada, etc., mas sim é a ação prática. É claro que essa ação prática, quando acompanhada de devoção, isso é mais sublime, mais elevado. Então, isso que ele nos explicou aqui, e assim ele conciliou as passagens do Zohar, também que a vontade suprema de Deus se encontra apenas e tão somente, ela reside, ela se manifesta na ação prática das mitzvot. Enquanto que a kavanah, a intenção e a devoção, ela, se não fosse que as mitzvot representam essa coluna, essa viga mestra que liga a terra até o solo, até o teto, só que a kavanah a pessoa não conseguiria nada, ela não iria acrescentar nada. Apenas uma vez que isso aqui se trata uma kavanah das mitzvot, quando a pessoa investe kavanah na ação prática, aí sim, em função dessa ação prática, refletir a vontade divina, então isso pode alavancar mais ainda o poder, o alcance da mitzvah que a pessoa está realizando, quando ela segue e junta com o acréscimo da kavanah também. E o mesmo se aplica também, então, às vestimentas produzidas para a alma. Ele nos fala isso que nós falamos, isso que é trazido no Zorque da kavanah, surge-se, confecciona uma roupagem para a alma no Gan Eden superior. Ele nos falou porque, uma vez que nessa kavanah da pessoa estava, a kavanah estava envolvida e associada à prática e cumprimento da vontade divina. portanto, essa prática junto com a kavanah é que vai possibilitar que a alma se erga, se eleve, chegando até o Gan Eden superior.